Abertura Abertura Se Deus te abençoe O que eu faço agora Oh glória a Deus Hoje vai usar a minha Pra me dar a resposta Aos a naquela cor A força é voltar Um rima diferente E o tanto poder Estimular A presença do Senhor Aqui já é um Godora E salva-lhe-va como hoje O que eu te dar Vitória Se você crê Que Deus abençoe A luz da profeta Na terra Que o Pai capaz de Deus O povo é irmão Não é mais Só fazer dele Mas a mensagem é de Deus Se você crê Toda a nossa chora Que eu fiz toda agora Essa vida Essa vida que eu só Enfim Descansar É tanto o seu lugar A bola diretta Se você crê Que eu queria uma resposta Olha ela aí Mas é assim Toma a apitude Ó sair daqui Não tenha medo, mas tem porque a nossa foi um sim Sai a hora que hoje de santo eu já consegui Não é sua verdade, meu atalho me perdi É com você que Deus está falando e não está recebendo Essa distância que você queria ouvir Boa, aleluia! Boa, aleluia! Boa, aleluia! Boa, aleluia! Boa, aleluia! Se você ver que o meu mar não dá a força por perto da terra Que o pata vai entre eu só perigo não erra Só a paz é dele, mas eu bem estar já de dele Se você ver todas essas jornadas que eu me dou na hora Essa vida é a função em forma de esforçar É a função do canal e é tudo bom por você Boa, aleluia! 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 Ele é o Senhor Oh, oh, oh Oh, oh